A iniciativa começou esta manhã com um momento musical. Foi de repente que a música e a dança tomaram conta das salas de espera e dos corredores do IPO. Durante alguns minutos, as consultas quase ficaram esquecidas. Solta-se os fantasmas que há em nós e é muito bom. Hoje é que ando há 38 anos no IPO. Foi a primeira vez que dançou cá dentro? Foi a primeira vez. Muito bom. Expulsar energia de chegar para fora. Acalmar um bocado. Poder mudar a vida dessas pessoas, mudar um bocadinho o dia, a rotina de vir ao IPO, torná-la um bocadinho mais positiva, era o nosso objetivo e acho que foi cumprido.